Dia 15 de Outubro Aifambeni na miramba em cuero E a fota a partir do velhimo Minha baba Não falha nada Usa quente Sem o topé Fota a filipinho Fota a velhimo Fota a filipinho Fota a filipinho Fota a filipinho Fota a filipinho Fota a velhimo Non comela vôto mama Non comela vôto papa Non comela vôto ma joven Non comela vôto coquana Non comela vôto mama Non comela vôto papa Non comela vôto mama Non comela vôto mama Non comela vôto mama Non comela vôto mapa Ai fãs de mama, ai fãs de papa, ai fãs de mama, ai fãs de jovem E a volta pra mim, e a volta pra mim 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 Na frelimo, onamuifunodaguzaga Na papanyuse, onamuifunodagunyosa Na frelimo, onamuifunodagunyosa Na papanyuse Danampana, danampana Na frelimo, onamuifunodagunyosa Na frelimo, onamuifunodagunyosa Onamuifunodagunyosa